Tá construindo ou reformando e não sabe qual modelo de janela escolher? Venha conferir tudo sobre janelas de alumínio. Elas possuem alta durabilidade, facilidade na manutenção e são altamente resistentes à manesia, ações do tempo e corrosões. Você encontra janelas de alumínio nos modelos basculante, que possui uma alavanca de abertura na lateral, a maximum A, que é semelhante ao basculante, porém com báscula única de grande abertura, proporcionando maior ventilação, a de correr, que é a mais comum de todas, e a veneziana, que possui as folhas de alumínio com furos para que mesmo com a janela fechada, ocorra boa ventilação no ambiente. Além de todas as vantagens já citadas, as janelas de alumínio não necessitam de acabamento em verniz ou pintura, por isso é muito mais fácil deixá-las com aparência de nova. Essas janelas podem ser utilizadas tanto em ambientes residenciais como em ambientes comerciais. Elas possuem um design mais versátil, o que significa que pode encaixar em vários estilos de decoração. Quando for comprar a sua janela, fique atento a algumas informações técnicas, como as medidas de altura, largura e espessura. Também é bom ficar de olho no tipo de vidro, se ele está incluso ou não, e se vê em grades na sua janela. Os vidros mais utilizados nas janelas são o canelado, que possui aparência fosca, o vidro boreal, que costuma ser mais fosco que o canelado e é normalmente utilizado em banheiros, o vidro mini boreal, que também tem aparência fosca, mas sim odulações, e o vidro liso, que possui aparência praticamente transparente. Ah, e vale lembrar que as janelas devem ser instaladas conforme elas são entregues, então não tire a sua janela da embalagem, assim você a protege de atritos na construção e de reboco. Você pode conhecer todos os nossos modelos de janelas de alumínio clicando aqui em cima. Ficou alguma dúvida? Não tem problema! Escreve um comentário aqui embaixo que vamos te responder. Gostou do vídeo? Dá uma joinha! Se inscreve no nosso canal, assim você fica atento a todas as novidades. Até a próxima!